Bom gente, no vídeo de hoje o desafio é Se errar, leva o balão d'água Então vamos começar Mais um dia, deixe seu like Se inscreva aqui no canal rumo a 4 mil inscritos Ative o sininho das notificações Para o Youtube integrar o nosso vídeo para vocês Compartilhe esse vídeo com os seus amigos Nos siga no nosso Instagram que vai estar aqui embaixo E bora começar esse vídeo Bom gente, nós vamos tirar a pedra, papel, tesoura Para ver quem começa Pedra, papel, tesoura Ganhei Qual era o nome de palmo? Salmo Quantas pragas foi enviada ao Egito? 10 O que Deus fez no princípio? O céu, a terra E os céus e a terra Quem foi jogado na cova dos leões? Davi Não, Davi não Quem fez a deonha eva ter cair no paraíso? A cobra A deonha Que instrumento Davi gostava de tocar? Violão Quem cortou o cabelo de Sansão? Ai, foi a mulher dele Que? Foi o discípulo amado? João João Oi Quem foi colhido por um peixe? Engolido por um peixe Engolido por um peixe Engolido por um peixe Quem foi o homem mais velho da Bíblia? Matosalém Jesus quando morreu 33 Quem cortou a orelha do soldado? Jesus Não, eu Pedro Quais são os evangelhos? Não sei Matheus, Lucas Marco de João Quem escreveu os salmos? Puta Já não Quem bateu com o Jesus? João 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 Batista Quem traiu o Jesus? Jú Pedro Jesus Quem abriu o mar vermelho? Jú 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 Como é que Davi matou golias? Com uma pedra no olho Cinco petas e um estrelinho Quem lutou com o anjo até ser abençoado? Não sei Jacó 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 se virou Ai que jazinho Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe de se inscrever aqui no canal Porque a gente tá passando muito frio Tchau Um beijo dentro da Camila Tchau